Fala família, beleza? Seja bem-vinda ao MMA Global. Pois bem, a atitude de Alex Portan sobre apoiar Israel de Sanha tá repercutindo muito lá na gringa. Se liga só o que eles estão falando. Semana passada, Alex Portan lançou um vídeo em seu canal no YouTube e falou sobre o seu futuro no UFC. Só que teve uma parte da entrevista que chamou a atenção dos fãs, que foi o momento em que ele declarou apoiar a Israel de Sanha em sua próxima luta e que ele se dê muito bem no restante da sua carreira. Se liga aí o que ele falou. Abre aspas. Me perguntaram sobre a De Sanha e Dricos Duplessis. Eu falei que não viu a De Sanha perdendo. Não é porque ele falou isso de mim que perderia para ir pro Haska que agora vou falar o contrário, mas é o que eu acho. Eu acho que ele não perde essa luta e espero que ele ganhe, porque ele tem uma história muito bonita. E eu acho que ele tem que continuar essa história dele. Eu estou aqui na torcida, já lutei com ele. Não vou ficar falando que o cara tem que perder, não tenho raiva dele, não tenho mágoa dele. Como já falei, se um dia for possível de estar treinando com ele, trocando conhecimentos, eu farei. Fecha aspas. Ao seguir com fala, Alex afirmou reconhecer que Israel é uma pessoa com bom coração. Abre aspas novamente. Nos bastidores a gente escuta muito sobre a De Sanha. Muitas pessoas falam dele, que ele é um cara mala. As pessoas que realmente conhecem ele, que eu tive contato, falam que ele é um cara de bom coração, que muitas das vezes é o marketing. Eu acredito nisso. Dá para ver que ele é uma boa pessoa e eu estou torcendo por ele. Se ele não torce por mim, já não é um problema meu. Fecha aspas. Pois bem, ontem a SPN americana pegou essas falas do Alex Potanha e lançou em suas redes sociais. E meus amigos, os fãs lá da gringa foram à loucura, se liga aí. Abre aspas. Alex Pereira apoiando seu filho. Que coisa paternal legal de se fazer. Outro Alex. Você literalmente não pode odiar o homem. Um grande lutador ou humilde. Raro hoje. É quase inacreditável a ascensão de Pereira no cenário do UFC. Parece que ele foi inventado ou algo assim. Não apenas sobre as lutas, mas ele é definitivamente um tipo fantástico com caráter tremendo. Só respeito por esse cara. Como pode odiar esse cara? Ato de classe. Opinião impopular, mas correta. Izzy é muito mais habilidoso, mas o poder do soco do Pereira faz mais a diferença. Classe vs inveja. Precisamos de mais pessoas como o Alex no MMA. Ele não é um homem salgado como a De Sanha. Todos os pais amam seus filhos incondicionalmente. Uma família que lute. Eles já lutaram um contra o outro tantas vezes que ambos esses atletas fenomenais têm um enorme respeito pelo outro. Tem que respeitar esse tipo. Quero dizer, nota-se que ele está sendo genuíno com essa afirmação. Um exemplo para a maioria dos lutadores. Verdadeiro espírito esportivo. Lutaram na jaula e ganharam respeito um do outro fora da jaula. MMA é lindo. Fecha aspas. Então é isso, galera. Mas o que vocês acharam de tudo isso? O que acharam dessa repercussão da atitude do Alex Potan? Só lembrando, galera, que a De Sanha nunca se posicionou sobre essas falas do Alex Potan. E não é dizer que ele não está entrando nas redes sociais. Porque todo dia ele posta algo novo em suas redes sociais. Mas e aí? O que acharam de tudo isso? Deixem a opinião de vocês nos comentários abaixo. Põe a gente deles se inscreva no canal. Deixem o like que ajuda bastante. Um forte abraço e até mais.